O vídeo notícias desta semana vai mostrar a reportagem feita pela aluna Camila Nunes. O vídeo fala sobre inclusão digital e participou do concurso da CNN de 2009. Sobreviver do que a sociedade joga fora é a realidade de 29 moradores da Vila Santa Mata, na periferia de São Leopoldo, cidade localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Eles administram uma cooperativa de reciclagem de lixo que gera uma renda média mensal de R$ 200 para cada cooperativado. Na busca por um futuro melhor, os associados decidiram que era preciso colocar a cooperativa no mundo digital. Eles participam de um projeto no qual estudantes do curso de análise de sistemas da Unicinos oferecem aulas de informática de graça para a comunidade carente. O sorriso no rosto de cada um, saber que eles estão ampliando os horizontes, isso aí me traz uma satisfação enorme. Nas duas horas de aula, são dadas noções de internet, Word, Excel e PowerPoint. O primeiro contato com a máquina é desafiador, mas nada que a tranquilidade do professor Dirceu não amenize. A gente nota que no primeiro momento há essa dificuldade, mas a gente está aqui justamente para isso, para trabalhar e dirimir essas dúvidas, fazer com que eles interajam mais com a máquina. Para que o grupo já comece a colocar em prática o que é aprendido em sala de aula, a cooperativa ganhou um computador montado pelo próprio Dirceu e uma impressora. O computador vai permitir a informatização da cooperativa de reciclagem, trazendo inúmeros benefícios para a comunidade. O computador vai mudar bastante a nossa vida porque vai facilitar o dia a dia aqui na cooperativa. Prestação de conta, que era tudo a caneta, tanto prestação de contas para os outros cooperados, como para a Secretaria do Meio Ambiente, que todo mês nós temos que prestar conta, as chamadas, falta, tudo. Legenda Adriana Zanotto